Aqui em casa sempre quem manda são as crianças. Thomas, você prefere entrar ou prefere levar uma chinelada? Prefere entrar! Hilary, você prefere lavar esse quintal ou prefere secar a louça? Secar a louça. Não pode ir. Nicolas, você prefere arrumar as camas ou prefere levar o murro? Arrumar as camas.